Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente, e a nossa aula de hoje é sobre localização no plano. Então, vem comigo! Vamos começar aprendendo um pouquinho sobre o plano cartesiano. Ele é formado por duas retas perpendiculares. Lembrando que retas perpendiculares são aquelas que formam um ângulo de 90 graus. Essas duas retas são chamadas de eixos. Os dois são numerados começando pelo zero, que é localizado no ponto de encontro entre essas duas retas, também chamado de origem do plano cartesiano. E elas são numeradas até o infinito, tanto na horizontal quanto na vertical. O eixo que fica na horizontal é chamado de eixo das abscissas, e ele representa os valores de x. O eixo que fica na vertical é chamado de eixo das ordenadas, e representa os valores de y. Mas, como assim x e y? Eu vou explicar para vocês. Todo ponto localizado no plano cartesiano possui uma coordenada, que é como se fosse o endereço dele dentro do plano. Essa coordenada é formada por dois valores, um de x e um de y, e a representamos da seguinte forma. O primeiro valor escrito é sempre o de x, e o segundo é sempre o de y. Eu vou mostrar com um exemplo. Localizando o ponto A nesse plano cartesiano, podemos ver que o seu valor de x é 8, e o seu valor de y é 5. Então, a sua coordenada é dada pelo par ordenado 8 e 5. Lembrando que sempre devemos escrever primeiro o valor de x e depois o de y. Por isso que o 8 vem antes do 5, ok? Então, para descobrir a coordenada de um ponto, devemos observar o número correspondente a esse ponto em cada um dos eixos. Mas, e quando o ponto está localizado sobre um dos eixos? Bom, nesse caso, uma das coordenadas será zero. Vamos ver aqui no desenho para ficar mais fácil de entender. Se o ponto está sobre o eixo x, como esse aqui, a sua coordenada de x será o valor do número que ele está em cima, e a sua coordenada de y será zero, pois sobre o eixo x o valor de y é sempre zero. Então, nesse caso, a coordenada será 6 e zero. Se o ponto está sobre o eixo y, como esse aqui, a sua coordenada de y é que será o número que ele está posicionado, e a sua coordenada x será zero, pois, como podemos ver aqui, o valor de x sobre o eixo y é sempre zero. Assim, a coordenada desse ponto será zero e três. Bom, então já vimos como encontrar as coordenadas de um ponto dado sobre o plano. Mas, e como posicionamos um ponto no plano sabendo as suas coordenadas? Vamos encontrar a localização do ponto P, cujas coordenadas são 2 e 5, para a gente aprender como é que é. Começamos pelo valor de x, que nesse caso é 2. Então, sabemos que o ponto P vai estar sobre essa reta aqui. A coordenada de y desse ponto é 5. Então, ele vai estar sobre essa outra reta aqui. O ponto onde essas duas retas se encontram é a localização de P. E aí, o que é show? Fácil, né? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Segue a gente lá no Instagram também. Um grande beijo para vocês e bons estudos!